Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha mais um vídeo no canal e hoje vídeo diferente aqui, vídeo pra fazer fofoca da Konami aqui, tá? Vídeo pra falar das cagadas que a Konami tá fazendo, a vergonha que a Konami passou, duas vergonhas que a Konami passou nesse fim de semana aí, nas redes sociais e no seu campeonato mundial. É, tá rolando campeonato mundial aí de eFootball, vocês estavam sabendo? Eu não tava. Aliás, eu tinha até lido sobre esse mundial que ia ter o mundial, mas mano, nem tinha me tocado que já era agora, até porque, né, os campeonatos mundiais da Konami hoje no eFootball não são nem sombra do que eram as PES League, né? A PES League, ela movimentava a comunidade, né? Ela movimentava a comunidade, ela era um evento que, mano, todo mundo queria assistir, pra ver ali o Etorito jogando contra o Guifera, pra ver os Macabilli ali jogando contra o Felipe Mestre, enfim. A gente sempre queria assistir esses torneios e o eFootball não gera mais esse hype na comunidade, né? Infelizmente aí, o mundial do eFootball tá bem esvaziado, essa que é a verdade, né? É, bom, já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal se estiver chegando agora, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Vamos lá, a primeira vergonha aqui do dia da Konami aqui é o seguinte, família. Ó, pra quem não tem Twitter, mano, pelo amor de Deus, façam um Twitter e me sigam no Twitter, tá? Arroba playvisto__br. O Twitter é a melhor rede social que existe quando se fala de PES e de futebol, é o Twitter, mano, as coisas acontecem no Twitter. Não sei se você não tem um Twitter, façam um Twitter, mano, que é uma rede social que sempre rende boas risadas, tá? Vamos lá, eu postei assim, mano, que várias é a PQP? Imagina o jogo crachar no meio de um campeonato mundial de futebol, isso diz muito sobre o que a franquia se tornou. Observação, nem sabia que tava tendo um mundial, sabe? O das pés ligas que movimentava a comunidade. Vamos assistir aqui? Isso aqui, ele pegou um recorte de uma live, o JL tava fazendo a transmissão do mundial e se liga no que aconteceu, família. Imagina, campeonato mundial, o jogo simplesmente, família, crachou, velho. Deixa eu baixar aqui que o JL tá rindo alto pra caramba. Mano, o jogo crachou no meio do mundial, velho. No meio do mundial, o jogo simplesmente foi de base, mano, foi de arrasta pra cima, foi de americanas, foi de submarino. Acabou. O jogo simplesmente crachou, velho. Mano, tipo, não é num termo, o JL, JL, eu amo o JL, mano. O JL se divertindo aqui com a situação que ele tava fazendo a transmissão, né? Aí, se rachando o bico aqui, no meio do jogo, ó. No meio do jogo, 0x0, 49 minutos, o jogo cracha, pô. O jogo simplesmente fecha. E aí, o que que acontece, né, nessa situação, né? Como é que eles contornam essa situação, né, quando acontece esse tipo de coisa, família? O que que acontece, né? O que que acontece? Pô, mano, é bizarro, né? No meio de um campeonato oficial aí, um campeonato que vale dinheiro, um campeonato que vale premiação, né? Acontecer esse tipo de situação aí. O jogo simplesmente fechar no meio da partida, mano. Isso aí eu nunca tinha visto, sinceramente. Minha solidariedade aí ao Metal Man aí e ao ACM Naples aí que estavam fazendo a partida aí, né? E aqui, a segunda vergonha do dia é isso aqui, família. O Robyron, mano. Ai, meu Deus do céu. O Robyron, ele é o gerente de marca da Konami aqui nas Américas, tá? Ele é simplesmente o gerente de marca da Konami nas Américas. E que, pra quem não sabe, a franquia Winning Eleven tá completando aí, né, 28 anos aí de jogos de futebol, né? Então, aqui, ó. Já que estamos falando sobre o aniversário número 28 de jogos de futebol da Konami, quais dessas três marcas te gostou mais? Ó, lembrando aqui o contexto. Ele é gerente de marca da Konami. Ou seja, ele deveria estar promovendo o último copro do total da Konami, né? Aí ele me mete essa enquete aqui no Twitter, mano. De 4 mil votos aqui, 4.158 votos aqui, apenas 3,8% falou que a marca que mais gostou da Konami foi o eFootball. O restante aqui, 31% o InEleven e 65% o Pro Evolution Soccer Família. Isso aí é um... Mano, se a Konami tivesse o mínimo de autocrítica, né? E ela ouvisse o mínimo da comunidade, ela ia entender que o eFootball, da forma que ela fez, foi um erro abissal, né? Um erro grotesco, né, o eFootball. Tanto que a grande maioria, mais da metade aí da galera que respondeu essa enquete aí pro gerente de marca da Konami, né? Falou que prefere o Pro Evolution Soccer e o InEleven do que o eFootball, né? Porque a grande maioria aí acha o eFootball uma bela de uma porcaria. Então, parabéns aí por ter passado essa vergonha aí no débito, no crédito, né? Parabéns aí ao hobby aí. Pô, mano, pelo amor de Deus, mano. Você tem aí vários anos de curso aí, né, mano? Você meteu uma dessa no Twitter aí, você... Não é possível que você não tinha consciência que o resultado da votação seria isso aí, pô. Não é possível, pô. A galera tá o dia todo, todo dia, reclamando no seu Twitter do jogo. E você vai lá e solta uma enquete dessa aí, mano. Meu Deus do céu, tu foi juvenil demais nessa, hobby. Tu foi juvenil demais nessa. Beleza, galera? Então é isso. Essas duas vergonhas aí que alegraram o meu sábado aí, mano. Tem muitas risadas aí nesse sábado aí com essas situações aí que aconteceram aí com a Konami, né? Vídeo de fofoca, né? Pra mostrar pra vocês essas situações aí que ocorreram aí. Deixem os seus comentários aí sobre o que vocês acham disso aí que aconteceu. Do jogo crachá no meio do Mundial. E o gerente de marca da Konami fazer uma enquete dessa aí. Onde vai detonar o produto deles, né? Detonar o produto atual deles aí que é o EFUT. Comentem aí o comentário de vocês. Aí eu vou ler todo mundo, vou tentar responder. Valeu! Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se estiver chegando agora. Eu vou ficando por aqui, família. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.